Ele é campinense, mas durante muito tempo morou na região norte. De volta à Campina Grande, Giovanni Júnior está lançando um novo CD e segue na sua luta pelo autêntico forró. Ele é nosso convidado do Vitrola de hoje. E quando a gente tem amor, não sabe onde ele está. É uma saudade imensa, a gente se aguenta, não quer chorar. Eu comecei em 87, trabalhava no Banco Itaú. Na época, era funcionário de banco. Eu já brincava com aquelas máquinas, aquelas antigas. E eu comecei ali no banco, né? E é um tal de tigui-ling, tigui-ling. E os meninos pegavam o carimbo, que era a compensação. E é um tal de tigui-ling, tigui-ling. E era uma zoada no banco de 5 horas, quando encerrava o caixa. Daqui a pouco a gente começava de novo. E é um tal de tigui-ling, tigui-ling, tigui-ling. A máquina fazia recu-tigua, 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 recu-tigua. Era um fuzuê mal do mundo na agência, quando todo mundo ia embora. E daí foi quando meu tio Severino Medeiros, né? Que Deus levou, meu poeta. Via esse dom eu tocando com ele lá na Seasa, no lançamento do São João de Campina. E abriu ramificações, né? Pra Seasa, pra Zé Pinheiro. E eu tocava lá, um triângulozinho. O compadre pegou, falei, não pede, cajazeira. A onda agora é chap, chap, chap. Chinelá no chão, na cadeira de balança. E é tanto que eu estourei com um... E é um tal de tigui-ling, 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 tigui-ling de triângulo pelo ar. Foi por aí, turim, turim. Fiz um popurri, um compacto, um LP, intitulado Tributo a Lindu na época. E estouramos, né? Foi daí onde a gente começou a trajetória nessa vitrine do maior São João do mundo, que somos fundadores, né? Tempo de Diomedes, né? Tempo de Chicó, Tempo de João Gonçalves, Bilhudo Campina, né? Capilé. Tem dó, pequenininha, tem dó. Pequenininha, tem dó. Eu não quero chorar. Tem dó, pequenininha, tem dó. Pequenininha, tem dó. Eu não quero chorar. E cresci escutando forró na época. Zé Mizerra, olha, ora o Vitor Amigo em Campinanga. Grande são seis horas, ora tu... Era um personagem que apresentava um programa. E a gente cresceu seis da manhã acordando pra ir pro colégio, escutando essas músicas, né? Arte culinária, minha nega... Então essa história musical. E vem já do meu tio civilino também, que me induziu e me encaminhou pra essa levada aí de forró pé de serra. Cresci dentro de uma região só de músicos, tá? Na realidade, nossa família todinha de primos, de tio, todo mundo é músico. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que tem uns 20 a 30. E todo dia bem cedinho Acordo pensando nela Me arrumo bonitinho Saio todo engomadinho Só pra paquerar com ela De lá pra cá nós tivemos já uma faixa de uns... Essa exigência do público hoje E saio assim a morar Te procurar Nessa loucura de querer te namorar Passa em sua rua Só pra te paquerar Fico em frente à sua casa Só pra ver você passar Eu estava em Campina Grande, repertório pronto, fui no barzinho na cidade E um amigo meu, Rildo, irmão do Rostan, lá no Boião, na época, quem não lembra do Boião, né? Ele tocando lá Quando a gente tem amor, tem dó pequenininha, tem dó E eu disse, repita essa música novamente E ele cantou pra mim E ele disse, a minha música de sucesso E na época A gente já veio com um estilo diferente Tanto que eu coloquei piano No período que era radical Coloquei solo de guitarra No período que era radical Coloquei uma levada diferente Que é tipo um swing Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Ela é bem diferente Bem moderna Tá? Eu não paro Eu sou impossível Eu estou dentro do carro Eu visito o Brasil todo Boto combustível do bolso Durmo no carro Quando tem dinheiro, dormo em hotéis Porque a gente ama a música nordestina E enquanto vida eu tiver Pra Deus me dar força Eu vou ter que estar correndo Pra levar o nosso forró Pra o local que ele merece Que sempre esteve Que é o topo do sucesso Tá? Não vou desistir nunca Não E aí todo dia bem cedinho Acordo pensando nela Me arrumo bonitinho Saio todo em comadinho Só pra paquerar com ela Eita meu povo